Achou que eu tinha terminado os campeonatos de pênaltis, né, meu queridinho? Não, não terminei, não. Estamos de volta com a Libertadores 2021 de pênaltis. Peguei as 16 melhores equipes da Libertadores, segundo a minha opinião, e fiz aí um sorteio. O chaveamento é esse. Palmeiras e Olímpia, São Paulo contra Vélez, Fluminense e Atlético Nacional, Boca contra Internacional, Flamengo contra Defensa e Justiça, Santos contra Racing, Galo contra Nacional e River Plate contra LDU. Esse é o chaveamento. Eu fiz um pequeno, um leve sorteio e deu nisso aí. E aí, quem será que ganha essa Libertadores 2021 de pênaltis? Me diga aqui embaixo nos comentários. Lembrando que essa Libertadores é CPU contra CPU, eu não comando ninguém, apenas narro e vejo a partida aqui junto com vocês. Vale lembrar também que eu espero que você se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos aí de Master League, Arruma o Cherelato, Campeonato de Pênaltis, muita coisa legal que está acontecendo aqui no canal. Lembrando que esse primeiro vídeo aqui sai na segunda, o segundo vídeo sai na quarta agora, o terceiro vídeo sai na sexta-feira. Se você está assistindo esse vídeo aqui depois de muito tempo, eu recomendo clicar agora aqui em cima na direita. Está aparecendo uma setinha aí. Clicando aí você vai direto na playlist dessa Libertadores 2021 de pênaltis e vai poder assistir a semifinal e também a grande final. Quanto com todos vocês, vamos começar a Libertadores 2021 de pênaltis com Palmeiras e Olímpia. E vamos para o primeiro jogo, o estádio do Olímpia é completamente lotado para a Olímpia contra a Palmeiras. Lembrando que o time que tem mais Libertadores vai sempre jogar em casa e é somente um jogo. Perdeu, está fora, avançou, está na próxima fase e GG. Lá vai Roque Santa Cruz na batida. Everton dá aquela provocada, está no gol. Everton! Primeira defesa do Everton, já podem contar. Inclusive, eu quero que vocês contem aqui embaixo nos comentários qual goleiro defendeu mais no episódio, hein? Rony! Bateu no meio 1x0 para o Palmeiras, hein? Palmeiras começa muitíssimo bem. Agora, Exigarribia. Camisa 13. Será que o Everton vai pegar o segundo? Pegou! Não à toa é o melhor goleiro brasileiro atualmente, juntando o Brasil e também a Europa, né? Agarra demais o Everton. Gabriel Menino, na batida, pode abrir 2x0! E fez aça do goleiro do Olímpia. 1x0. Poderia estar 2x0, né? Poderia. Agora, Dernes Gonzalez já passou pelo Brasil e fez. Tem 1x1, tudo igual, só que o Palmeiras toma batida menos. E quem vai para batida é ele, Luiz Adriano. O 9 do Palmeiras, que na verdade utiliza 10. Luiz Adriano na batida. Tudo igual. Tudo igual, Tabaré, Vildes, pode colocar o Olímpia na frente. E tá lá. 2x1 para o maior campeão do Paraguai. Rafael Veiga, esse não costuma perder pênalti na vida real. Ele bate muito bem. Só que agora perdeu, mano. O Palmeiras perdeu 3 pênaltis seguidos. 3 pênaltis seguidos. Inacreditável. Everton vai ter que salvar o Verdão, senão o Verdão vai ter que voltar para o Brasil sem a classificação. O Olímpia passa de fase. E agora espera o vencedor de São Paulo. E Hassan, eu acho, na verdade, é o Vélez, né? Acho que é o Vélez. Segunda partida. Vamos ver quem vai pegar o Olímpia nas quartas de final. São Paulo ou Vélez Sárfield. Esse confronto já definiu o Libertadores. E foi em 94, né? O São Paulo acabou perdendo dentro do Morumbi para o Vélez. Acho que foi nos pênaltis. Não lembro exatamente, mas acho que foi. Será que teremos revanche hoje? Éder. Esse daí tem história no futebol europeu na batida. No meio daquela batida de segurança, né? De segurança, bate no escudo do São Paulo e fala que é São Paulo, bora. No gol tem ele, Thiago Volpi. Pegador de pênaltis. Centurion. Esse já passou pelo Brasil no meio também. Martim Benítez na batida. Camisa 8. Recém-contratado pelo São Paulo na trave. Eu vi essa bola batendo na trave e entrando no gol por muito pouco. Não entrou. Lá vai bolsar. Volpi. Defendeu com a cara. Primeira vez que eu vejo uma defesa com a cara no pés, mano. Igor Gomes pode botar o São Paulo à frente. Está lá. Que golaço. São Paulo 2x1. Agora Thiago Volpi pode manter o placar. É só pegar a cobrança do Lucero. Bola na esquerda. Volpi na direita. Tudo igual 2x2. Luciano. Esse daí é brabo. Gosta de decidir. Camisa 11. Jogadorzaço. E a Easy Key, né? Almada. Crack do Vélez. Camisa 23. Volpi. Defesa para manter o São Paulo vivo. Agora o crack do São Paulo, Dani. Ele não costuma perder. E está lá. 3x2. Não costuma e não perdeu, pai. Esse é jogador de decisão. Agora está nos pés do número 3. Que é o Cazeres, eu acho, né? Cazeres. Isso mesmo. Contra Volpi. Vamos, Volpi. Pega e classifica o São Paulo. Volpi. 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 O São Paulo vence o Vélez e está na próxima fase da Libertadores. Então teremos São Paulo contra a Olímpia na próxima fase. Vamos para a terceira partida entre Atlético Nacional e Fluminense. Esses times já se enfrentaram na Libertadores. Foi em 2008 e deu o Fluminense. Vamos ver agora na Libertadores de pênaltis. Primeiro a cobrar ele. Gonzales contra Marcos Felipe no gol. Vai que atua Marcos Felipe. Bola na esquerda. Goleiro na direita. É 1x0 para o time colombiano. Abel Hernandes. Uruguai recém-contratado. Vai abrir para o Flusão. E está lá. Deslocou muito bem. Bate no peito e fala aqui a Flusão, meus amigos. Tudo igual. Marcos Felipe. Dá aquela provocada. Abra os braços. Lá vai Mafo. Lá na batida. Bateu bem. Foi no cantinho da rede, pai. Raul Bobadilha. Mais uma recém-contratação do Flusão. 24. Bateu. Perdeu. Defesaça do goleiro do Atlético Nacional. Atlético Nacional na frente. Marcos Felipe precisa pegar a primeira. Senão vai complicar para o Flusão. Bateu no meio. 3x1. E a vida do Flusão fica difícil, hein? Fica difícil, hein? Fredão tem que fazer ídolo do Flusão. Flusão quadrado. Agora só um milagre, meus amigos. Só um milagre. Vai, Marcos Felipe. Realiza esse milagre. Hernandes. Marcos Felipe. Filipe. O Atlético Nacional elimina o Flusão. E avança para pegar a Boca ou o Internacional. Vamos lá para a quarta partida de hoje. Boca contra o Internacional. Quem passar aqui enfrenta o poderoso Atlético Nacional, hein? Será que vai dar Inter? Será que vai dar Boca? Carlito Tevez. Primeiro a bater. Marcelo Lomba no gol. Sai que é tua, Marcelo Lomba. 1x0. Paulo Guerreiro. Crack do Internacional. Peruano que fez história no futebol brasileiro e mundial. Está lá. 1x1. Tudo igual. Zarate na batida. Vai Lomba. Marcelo Lomba é o nome dele. Para colocar o Inter na frente. O Iroberto precisa fazer. O Iroberto contra Andrada. Defesaça de Andrada que mantém o jogo tudo igual. Tudo igual. O bando na batida. Lá vai ele. Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba fala. Calma. Calma. Aqui estodiou. Vamos o Internacional. Patrick. 88. Cracaço do Inter. Eu pensei que ele ia mandar uma bomba. Mas o Patrick é foda, né? Ele vai. Finge que vai mandar uma bomba e desloca o goleiro com muita categoria. Agora salve. O Marcelo Lomba pode aumentar a vantagem. Só que ele bateu no meio. O Inter ainda tem a vantagem. Mas precisa aguardar o próximo. Quem vai bater é ele. Tyson, ídolo colorado. Tyson que já foi campeão das Américas. Camisa 10 do Colorado na batida. Andrada. Vamos para as últimas cobranças. Agora não pode vacilar. Agora o Inter precisa de você, Marcelo Lomba. Christian Pavão contra Marcelo Lomba. Três defesas de Marcelo Lomba. Impressionante atuação do Lomba. Agora o Edenilson tem a cobrança que pode sacramentar a classificação do Internacional. Edenilson. Contra Andrada é só aguardar. É só aguardar. Ai, 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 ai. É para lamentar. Alternadas. Primeiras alternadas dessa Libertadores de Pênaltis. Camposano contra o Lomba. Será que vai ser a quarta defesa? E é quarta defesa. Que isso? O que o Lomba está fazendo aqui na Lambomoneira, meu amigo? É coisa de gênero. É coisa de maluco. Mais um match point para o Internacional. Dessa vez com o Rodrigo Dourado na batida. O Inter mata o Boca Juniors. Elimina o Boca Juniors. É o segundo maior campeão das Américas. Mas não teve como. O Colorado passa de fase e vai pegar o Atlético Nacional nas quartas de final da Libertadores. Vamos para Flamengo e defesa e justiça. Primeiro jogo da chave da direita. E quem vai estreia ele, hein? Gabi. Camisa 9. Esse tem história. Esse já decidiu uma Libertadores para o Flamengo. Gabi, 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 Figão. 1 a 0 para o Mengão. A Vila Neida. Diego Alves é pegador na ato de pênaltis. Será que ele vai pegar primeiro e já começa a pegar? Faz uma ponte sensacional. O Flamengo na frente. 1 a 0. Agora é verde dele. Bruno Henrique. Na batida, goleiro na esquerda, a bola na direita é 2x0 para o Mengão 2x0 para o Mengão, Romero Será que é mais uma defesa dele? O Diego Alves? Vai que atua, Diego Alves! Vai que atua, meu garoto! 2x0 para o Mengão, Everton Ribeiro Pode ser o terceiro a converter, só que ele perde Baita defesa do goleiro do Defensa e Justiça Flamengo ainda na frente Só que o Defensa pode diminuir com o Duarte Camisa 24, Duarte, Defensa e Justiça pode diminuir e diminui 2x1, faltam duas cobranças para cada time Agora ele, Arrascaeta, não costuma perder, hein? Ou será que eu vou zicar? Será que eu vou zicar? Arrascaeta! Perdeu, ziquei Diego Alves vai ter que salvar o Mengão Vai ter que salvar, Diego Alves Vai ter que salvar! Terceira defesa de Diego Alves salvando o Flamengo Fazendo o que o Lomba fez com o Internacional, né? Só que o Lomba ali, pelo amor de Deus, ele pegou 4, amigo 4 de 6! Coisa absurda! Diego Ribas Pode sacramentar o Flamengo na próxima fase! O Flamengo elimina o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana E pode pegar Santos ou Racing na próxima fase E aí, quem será que pega o Flamengo nas quartas de final? Vamos lá para Santos e Racing Dois clubes tradicionalíssimos Mas o Santos é mais tradicional e mais campeão também, né? Três conquistas contra uma conquista do Racing E quem vai abrir para o Santos é ele O moleque Renier que está entrando no lugar do Sotel Do recém-vendido ao Toronto da MLS Ele empateu muito bem! Nem sentiu a pressão da Libertadores, meus amigos Que golaço! Os moleques da Vila são diferenciados, né? Vertoli João Paulo no gol! João Paulo! O Santos começa muito bem Agora o craque do Santos De Marinho Será que ele vai abrir 2x0? E abriu! Que golaço de Marinho 2x0 para o Santos Montoya Contra João Paulo Racing com a camisa preta Terceira camisa! João Paulo sensacional! Está tudo se encaminhando para o Flamengo e Santos, hein? Caio Jorge Na batida Pode abrir três! Área! Se o João Paulo pegar Mantém 2x0 Dois gols de diferença Renier O João Paulo sensacional! Três batidas Três defesas João Paulo é o nome dele! Lucas Braga Tem um match point do jogo Se fizer acabou Só um milagre para o Santos não passar! É isso, senhores! Teremos Flamengo Contra Santos Um dos maiores clássicos do Brasil E da América do Sul Vai acontecer aí nas quartas de final da Libertadores da América Para a Nacional Contra Atlético Mineiro Um confronto de dois gigantes, né? Um gigante do Uruguai Um gigante brasileiro Vamos ver quem vai passar Primeira batida do Ocampo Contra a Everson Sai que atua, Everson Sai que atua, Everson! No meio, Everson na direita 1x0 para o Nacional Bate no peito Dá aquela provocada E o da Alessandra Comemora bastante E agora Quem vai abrir para o Galo É o Keno O Keno na batida! Empata tudo Deixa tudo igual 1x1 Agora é a vez do camisa 10, hein? Da Alessandro Isso tem história no River Plate no Internacional! Só que ele para no Everson, meus senhores! Agora a maior contratação do Galo para essa temporada, hein? Hulk pode botar o Galo na frente Hulk na batida E bateu muito bem Valeu o investimento 2x1 para o Galo Se o Everson pegar O Galo fica mais na frente ainda, hein? Thiago contra a Everson Aí é moleza para o Everson, né? Thiago Betzino Ô Thiago Betzino Vai bater assim, fraquinho? Aí é moleza Eduardo Vargas pode abrir 2 gols de vantagem Vai lá, Eduardo Vargas! Que golaço! O Galo na frente agora Só um desastre para o Galo não passar São 4 match points, meus amigos 4! Não é possível que o Galo vai entregar esse jogo Eu acho impossível Everson no gol Augustinho Gonzalez na batida Sai que é tua A Everson Bateu muito bem 3x2 Agora é verde ele Do argentino Zaratio Camisa 15 Zaratio na batida Para classificar Para botar o Galo nas quartas de final O Galo está nas quartas E vai enfrentar River Ou LDU Na próxima fase Vamos lá para River Plate LDU Último jogo de hoje Para definir o último classificado Será que vai dar O ultracampeão River Plate Campeão 4x da Libertadores Ou LDU Que venceu apenas uma Libertadores em 2008 É isso que veremos O primeiro a bater é ele Suárez Suárez contra Adrien Gabarini Perde a primeira batida Será que teremos LDU contra Galo? Christian Borra Camisa 9 do LDU 1x0 para ele Agora é a vez dele Alvarez Moleque da base do River Subiu recentemente E fez 1x1 Marcos cai cedo Armani no gol Armani precisa salvar o River Na trave O Armani contou com a sorte Tudo igual E agora é a vez dele Rafael Borré Camisa 19 Herói do River Bateu no ângulo Tá lá Agora Billy Arce Billy Arce na batida Contra Armani No meio 2x2 Tudo igual Agora é a vez dele Nicolas De La Cruz Contra Gabarini O camisa 11 Não decepciona E coloca o River Mais uma vez A frente do placar Matias Zunino Tem que fazer Para empatar o jogo E fez Os goleiros Não estão bem nesse jogo Você já percebeu É a vez de Pérez Enzo Pérez Na batida Camisa 24 Do River Nossa Senhora Que cobrança linda Papai Agora mete o ponte Para o River Se o Armani pegar Até agora ele não fez Uma defesa O River Estará Na próxima fase Para pegar o Galudo Lucas Vila Rua Vila Ruel Contra Armani Na batida Armani No gol E finalmente ele pega Pega para classificar Para classificar o River Plate Você está assistindo esse vídeo E depois É só clicar na playlist Que está aparecendo agora Na telinha E assistir Toda a playlist Beleza? Beijo do gordo Tamo junto Valeu Até a próxima Fui Fui Tchau